Oi, tudo bem? Pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho mais hoje sobre a nossa alimentação, sobre uma alimentação saudável, tá bom? A gente vai trabalhar a apostila, tá? Abre lá para a Tia Fer na página 13, a apostila de ciências e também o livro de atividades, tá? Deixa ele aí do ladinho que a gente vai usar os dois. Alimentação saudável. Você estudou que os alimentos apresentam diferentes tipos de nutrientes, como vitaminas, sais minerais, carboidratos, proteínas, não é isso? E que todos eles são importantes para a manutenção da saúde do nosso corpo. Portanto, uma alimentação equilibrada deve incluir alimentos variados dos três grupos alimentares, os energéticos, os construtores e os reguladores, que a gente também viu na aula anterior. Observe um exemplo de refeição saudável. aqui a gente tem um pratinho, tá? E nele tem arroz, feijão, carne, tomate, alface. Será que esse é aí no meio, gente? Eu não sei o que é que tá aí no meio do tomate e da carne. Não dá pra ver direito, tá? O que que a tia Fer vai pedir aqui? Pra vocês fazerem uma setinha no alimento e colocar se eles são, né? De qual grupo alimentar que eles são? Dos energéticos, dos construtores ou dos reguladores? Vamos lá? Alface e o tomate são reguladores. O bife e o feijão são construtores. O arroz energético, que nos dá energia, não é? A hora que vocês estiverem aí nessa página, entra no R.A. que tem uma atividade pra você montar o prato, tá? É bem legal. A tia Fer entrou pra ver como que é, tá bom? Essa refeição que tá aí combina fontes de carboidratos, que é o arroz, proteínas, que é a carne e o feijão, e vitaminas e sais minerais, que é alface, tomate e a beterraba. Pessoal, esse que tá pertinho do tomate é a beterraba, tá? É, a tia Fer não viu o que tava escrito do lado de cá, ó. Além disso, ela quase não tem alimentos artificiais, né? Que são produzidos pela indústria alimentícia. Os produtos aí, né? Que a carne, o arroz, o feijão, são... Eles não são industrializados, né? Por isso que tá falando que eles não fazem parte, né? Não são produzidos pela indústria, tá? Então, recapitulando, ó. O arroz, ele é um carboidrato, ele faz parte do grupo dos energéticos. A proteína, que é a carne e o feijão, eles são construtores, não é? Então, a proteína, eles são construtores. E a alface, o tomate e a beterraba são reguladores, né? Eles têm vitaminas e sais minerais. Em geral, além de apresentarem sal, açúcar e gordura em excesso, os alimentos industrializados, que é o que vem no pacotinho, eles utilizam substâncias artificiais, que podem ter efeitos desconhecidos no nosso corpo, né? Depois de algum tempo. Por isso, é importante dar preferência a alimentos naturais e feitos de forma caseira. A Chafer fez uma setinha aqui, ó. Alimentos industrializados. Refrigerante, bolacha recheada, salgadinho, esse monte de doce, né? Chocolate, tudo que vem no pacotinho, salgadinhos, né? Que a gente costuma comer, isso tudo é industrializado. Então, não é que a gente não pode comer nunca. A gente pode. Então, eles contêm muita substância artificial, além de ter muito sal, muito açúcar e excesso de gordura. Então, a gente tem que evitar. Tia, mas eu não posso comer bolacha recheada, adoro batatinha lá do salgadinho. Não, não é que você não pode. Você pode, mas você tem de comer pouco. Por quê? Como eles são industrializados, tem um monte de coisa lá no meio deles que a gente não sabe nem o que que é. E que com certeza não faz muito bem pra nossa saúde, tá? Então, ao invés de eu comer um saquinho de batatinha, daquele saquinho que vem prontinho lá, que a gente abre e come, né? Que é puro sal. Então, eu vou comer o quê? Como uma batatinha que a minha mãe fez. Que é muito melhor, mais saudável, né? Bolachinha. Posso comer de vez em quando, mas vou dar preferência pra uma bolachinha de sal, pra uma bolachinha que não tem recheio, tá? Ou até pra uma bolachinha que a mamãe fez, que a vovó fez, né? Uma rosquinha, não é? Então, o máximo que a gente puder evitar os alimentos industrializados é melhor pra nossa saúde, não é? Então, quanto menos pacotinhos eu abrir, melhor. Então, eu tenho de comer mais maçã, banana, morango, alface, tomate, arroz, feijão, carne, frango. Ao invés de ficar comendo tanto pacotinho, né? Abrindo tanto pacotinho. Quanto mais pacotinho eu abrir, mais produto industrializado eu vou comer. Então, eu tenho que tomar cuidado, não é? Porque se a alimentação tem que ser saudável, tudo que tá no pacotinho não é saudável. Posso comer, mas pouquinho, tá bom? Vamos pra página 14. Aqui tá confirmando um pouquinho mais do que a Tia Fer falou na página anterior, ó. Comer frutas, legumes e verduras também ajuda a manter o corpo hidratado. Porque esses alimentos contêm muita água. Então, um hábito importante, além de comer frutas e verduras, eu preciso beber bastante água pro meu corpo estar sempre hidratado, não é? O nosso corpo, ele perde muito líquido. Quando a gente faz xixi, quando a gente sua, até pra respirar, não é? Então, por isso que eu tenho que beber bastante água pro meu corpo ficar hidratado. Além disso, é importante comer com calma, sem o uso de televisão, tablet, celular. Porque se eu tiver comendo e mexendo no celular ou no tablet, eu não vou nem estar prestando atenção no que eu tô comendo. Aí, o que vai acontecer? Além de eu nem ver o que eu tô comendo, eu vou comer mais do que eu tô com vontade. E comer muito também, né? Não é muito saudável. Então, olha lá. Aqui tem uma foto de uma família comendo junto, ó. Então, é muito melhor a gente comer conversando com a família do que usar algum equipamento eletrônico, não é? Agora, a gente vai lá pro livro de atividades, pra página 54. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Além da feijoada, o Brasil apresenta outros pratos típicos. Com a ajuda de um adulto, pesquise o nome de uma comida típica da região onde você mora e desenha no prato a seguir. Bom, a nossa cidade é a capital da soja. E uma comida típica daqui é a soja tropeira. Hoje em dia, né? Não tem nem mais plantação de soja aqui na nossa cidade. Mas é uma comida, né? Que como antes era a capital da soja, é uma comida que era típica da nossa região. Tá? Mas pode ter outra. Vocês podem colocar outra aí. Tá? Quem souber pesquisar e descobrir outra, pode colocar. Então, a gente vai escrever o nome aqui, soja tropeira. E vai desenhar. Deixa eu ver, eu coloco uma imagem. Tá? Vocês podem desenhar. Se quem quiser também achar uma foto e colar aí, pode colocar. Tá bom? Agora, a gente vai escrever o nome dos principais ingredientes dessa comida, né? Da soja tropeira. E a gente, e aqui, tá separado por origem. Origem animal, vegetal e mineral. Então, primeiro, a gente vai escrever o nome lá em cima, ó. Soja tropeira. Ingredientes. Vai soja, bacon, linguiça, farofa, couve, sal, pimenta. É uma delícia. O que que tem desses ingredientes aqui que é de origem animal? Bacon e linguiça. Isso mesmo. E de origem vegetal, couve, soja e farofa. E de origem, a pimenta também, viu pessoal? É de origem vegetal, né? A tia Fer não colocou aqui. Vocês podem completar, tá bom? E de origem mineral, o sal. Tá? Então, podem colocar outra comida que vocês quiserem aqui, tá bom? Desde que vocês pesquisem e seja típica da nossa cidade. Hoje em dia, é tanta comida, né? Que tem, é tanta coisa. Mas assim, uma comida mais antiga e que retrata um pouco da nossa cidade, que antigamente era a capital da soja, a gente comemora isso até hoje, né? Com a festa da soja. Mas não tem mais plantação de soja aqui no nosso município, tá bom? Então, se vocês pesquisarem outro, vocês podem colocar aí, tá bom? Agora a gente vai para a próxima página. Os alimentos nos fornecem energia para realizar nossas atividades diárias. Observe as imagens e assinale as atividades nas quais gastamos mais energia. Vocês acham que a gente gasta energia para dormir? Bem pouquinho, né? Assistir um filme? Pouco. E para ajudar na limpeza da casa e para brincar? Sim. Então, eu vou marcar X nessas duas atividades aqui. Desembaralhe as letras e descubra como são chamadas as substâncias que compõem os alimentos que o nosso corpo utiliza para nos manter saudáveis. Aqueles nutrientes que a gente estudou. Carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. O que está escrito aqui? Nutrientes. Relacione os nutrientes aos alimentos que são encontrados em maior quantidade. Então, primeiro, carboidrato. O que é que tem aqui? Fruta e verdura, carboidrato? Não. Óleos e gorduras? Não. E mandioca, milho, pão, macarrão e batata? Sim. Então, eles são considerados carboidratos. Então, eu vou pôr o número 1 ali. Lipídios. A gente viu que lipídios é gordura. Óleos e gorduras. Óleo de soja, manteiga, azeite. Proteínas, que é o número 3. O que é proteína? O feijão tem proteína, ervilha, carne, cogumela, amendoim, ovos, leite e queijo. E por último, sobrou frutas, verduras, como banana, alface, tomate, cenoura, brócolis, que tem vitaminas e sais minerais. Então, a gente vai colocar o número 4. Tá? Continuando agora na página 56. A respeito dos nutrientes, classifique os alimentos de acordo com a sua posição principal. Escrevendo C para carboidrato, L para lipídio, P para proteína e V para vitaminas e sais minerais. Qual que é o primeiro desenho aqui? Suco de fruta. Fruta tem vitaminas e sais minerais. Então, eu vou colocar o V. Peixe grelhado. Peixe é uma proteína. Então, eu vou colocar o P. Bolo de chocolate. O bolo de chocolate, ele tem carboidrato. Então, eu vou colocar a letra C. E a manteiga tem gordura, tem lipídio. Então, eu vou colocar o L, certo? Agora, a gente vai classificar os alimentos que estão do lado de cá, que é na página 56, como energéticos, construtores ou reguladores. Tá? E aí, a gente vai ligar. Alimentos construtores. São ricos em carboidratos e lipídios? Ou são ricos em proteínas utilizadas no crescimento e na formação dos músculos? Isso mesmo. Os construtores, eles são ricos em proteínas, que seriam carne, ovos, leite, queijo, feijão. Então, eles ajudam no crescimento e na formação dos nossos músculos. Então, eu vou ligar ali. Alimentos energéticos. Lembra que são os que nos dão energia? Que são os carboidratos? Arroz, feijão, lipídios também, viu, pessoal? Arroz, feijão, desculpa. Arroz, macarrão, batata, mandioca, milho. Isso são carboidratos. E lipídios são o óleo que a gente usa para fazer a comida. Então, eu vou ligar de cá. E os reguladores, que são todas as frutas e verduras. Que eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Que são nutrientes que ajudam em diferentes funções do nosso corpo. Então, eles são os reguladores. Então, eu vou ligar aqui. Tá bom? Terminando, mando uma foto para a Tia Fer. Combinado? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau!